Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Matematicando com Azari. Já vai deixando o like aí. Quem não conhece o canal, dá uma olhada aí no canal, cara, tem muita coisa de Enem vestibular aí, ó, prontinho pra você. Vamos lá, uma questão da Unesp 2014, linda essa questão. Em ocasiões de concentração popular, frequentemente lemos ou escutamos informações desencontradas a respeito do número de participantes. Exemplo disso foram as informações divulgadas sobre a quantidade de manifestantes em um protesto na capital paulista, em junho passado, enquanto a Polícia Militar apontava para 30 mil pessoas, o Datafolha afirmava 65. Diferença discrepante aí, né, mais que o dobro. Tomando como base a foto acima, que é uma rua aí, né, parece uma rua plana, a extensão da rua é de 500 metros, informação número 1. Informação 2, o gráfico fornece o número médio de pessoas por metro quadrado nas diferentes seções da rua. 3, tá aí do lado 3, hein? A distribuição de pessoas por metro quadrado na seção transversal da rua tenha sido uniforme em toda a extensão da manifestação. Nessas condições, o número estimado de pessoas na foto seria D? Primeira coisa, vamos desenhar a rua? Então vem comigo, vamos desenhar a rua aqui de acordo com o gráfico. Pronto, aí temos a rua, né? Nós temos aqui a calçada do lado esquerdo, calçada do lado esquerdo, tô seguindo o gráfico aqui, tá, gente? Aqui eu tenho a via do lado esquerdo, aqui eu tenho a via da parte central, via da direita e calçada da direita, beleza? Então a gente tem aí um desenho que representa a rua pra gente. Agora eu vou colocar aqui embaixo as medidas das larguras, que também foram indicadas no gráfico. Cada calçada aqui mede 1,5 metro, as vias laterais medem 2 metros cada uma, e a via central 3 metros. E o comprimento da rua, estimado aí pelo texto, né? É de 500 metros. Então tá aqui. Agora, cara, é só trabalhar com os dados, né? Vou tentar colocar aqui. Então na calçada da esquerda, calçada da esquerda, nós temos uma área, né? Um retângulo, base 1,5, altura, altura 500. E eu vou multiplicar isso por quanto? Por 2. Por que por 2? Aqui no gráfico, ó, são 2 pessoas por metro quadrado na calçada da esquerda. Aqui, ó, 2 pessoas. Então aqui eu faço vezes 2. Essa continha dá quanto? 1.000 vezes 1,5. 1.500 pessoas no total na calçada da esquerda. Agora, na via da esquerda, área 2 de base, altura do retângulo 500. E agora, nessa via, nós temos 4 pessoas por metro quadrado, conforme o informe gráfico. 4 pessoas por metro quadrado. Fazendo 4 vezes 500, 2.000. 2.000 vezes 2, 4.000. Então 4.000 pessoas. Na via central, nós temos aqui, né? 3 de base, altura é 500. E a quantidade de pessoas na via central é de 5 pessoas por metro quadrado, conforme indica o gráfico. Então aqui nós teremos qual resposta? 2.500 vezes 3, 7.500 pessoas. E agora, na via da direita, a base é 2.000. A altura também é 500 do retângulo. E nessa via, nós temos 4 pessoas por metro quadrado. Como indica o gráfico, 4 pessoas. Então ficaria 4 vezes 500, 2.000. 2.000 vezes 2, 4.000. E por fim, a calçada direita. E nós temos 1,5 de base, 500 de altura e 3 pessoas por metro quadrado. Cuidado que não é igual na segunda, hein? Ó, na segunda não. Na primeira calçada aqui, que é 4. Aqui são só 3. Então, vezes 3. Então, encontramos quanto aqui? É, 1.500 vezes 1,5. Dá 2.250 pessoas. Aí. Então aqui, para eu obter o total, né? Vai somar isso tudo aí. E vai encontrar um total de 19.250 pessoas. Muito bonitinha a questão, né? É uma questão fácil, né? Mas algumas pessoas acabam errando aí. Mas é uma questão simples de fazer, né? Só fazer um desenho. Eu acho que o desenho aqui, né? Faz o clitor e o entendimento. Então aqui de amarelo tem as calçadas, tá vendo? E respeitar a quantidade de pessoas que tem cada via aqui, né? A média, né? Que foi dado pelo texto, certo? Então tem aqui as vias da esquerda e da direita. Que são esses verdinhos aqui. E a central, que é esse azul aqui. Beleza? Show? Gostou? Deixa um like pra gente aí. Fui!